Você é forte, velho? Caralho! Entendi. Eu entendi. Carvão! Carvão! Pega com carinho, velho. Cuidado. Carvão! E aí, Carvão? E aí, Carvão? Carvão! Schepp fö! Pega! Obrigado. Não é uma vitória, só tem que passar. Vem cadê esse meu? Manda a inveja. Fala o nome desse jogo. Fala o nome desse jogo. Fala o nome do físico. O cara aí, velho. Fala o nome desse jogo. Fala o nome do físico ele... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Rafael. Vou te marcar lá, velho. Segue lá. R.D. Tá marcado. Vamos lá. Mexa no seu otimismo.